Oiê, é a Ângela Tocca, essa é a número 3, 3, os italianos fazem 3 assim, 3, número 3, sobre a matéria do Domingo Espetacular. Eu podia ter falado tudo de uma vez, mas também preciso de fôlego, né? Pronto. Então, aí ia falar da cereja do bolo, né? Porque essa matéria, eles denunciam, o Domingo Espetacular denuncia, baseado na única fonte que eles têm. Não tem outra, hein? Não tem outra. É só a fonte. A fonte é o tal do Sussumo. Não, a fonte não é o Sussumo. A fonte é o Assif Law, prefeito jornalista, que escreveu um livro jornalístico, que tem uma investigação digna de Hollywood. Isso é o que ele fala na descrição do livro dele, no site do livro, que tem uma investigação digna de Hollywood sobre a fraude perpetrada pelo ex-médico geneticista no presídio de Tremembé, e por conta dessa fraude que o ex-médico geneticista Rogério Abdelmacy, avisa aí, Sociedade Brasileira de Genética, que vocês tinham um membro Rogério Abdelmacy, vocês não sabiam, né? Nem ele sabia, porque ele não faz ideia do que são essas coisas. Mas tudo bem. Médico geneticista Rogério Abdelmacy, começa aí as verdades do livro, que foi condenado, tal, 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 só cumpriu três anos de pena e enganou o Ministério Público, enganou o Instituto de Criminalística e Medicina de São Paulo, vem enganando os peritos, médicos, né? Porque ele não tá doente, ele não tá doente. Os médicos são bobos ou foram comprados, como diz a Rainha do Norte, né? E aí o que eu ia falar é que a Rainha, a grande ironia, né? Da matéria, muito bem basada, né? Nesse livro aqui, que é uma maravilha, esse é o único veículo que deu bola pra esse livro aí, que tá na cara que é um livro que fica falando de boatos, né? Que correm dentro da prisão, ou que ele ouviu daqui, ouviu dali, e pega e fala. Tenha dó, gente. Que coisa feia fazer uma coisa dessa. Bom, que coisa feia fazer matéria em cima de um livreco desse, gente. Que isso? Ô, pelo amor de Deus. Não tô nem falando que era pra fazer matéria com o meu livro, não. Porque vocês têm coragem pra isso, né? E vão agora ficar, falar qualquer coisa contra as amiguinhas de vocês. É bem melhor ignorar. Aliás, o produtor tinha o meu livro na mão, poderia ter lido um capítulo que fala sobre a prisão domiciliar, mas não leu. Mas aí ele deu, isso eu gostei. Ele fez um... A cerejinha do bolo todo. Porque a rainha do norte, a formigona lá, aquela que espuma, que fala, que tá pé da vida. Eu não sei pra quê que tá tão brava com o meu livro. E tem gente que fica tão bravo, que me xinga nas redes sociais. Mas peraí um pouquinho. Primeiro, não leia o livro. Segundo... Desculpa. Desculpa, porque eu coloquei os documentos, tem links. Não sou eu falando, são as pessoas que mentiram, que estão falando, entendeu? Não posso fazer nada bem. Não posso fazer nada. Querer ignorar o que está lá, aí é uma patologia. Eu acho que é uma patologia. De qualquer forma, a rainha do norte, que tá muito brava, bravíssima, bravíssima, ela disse em uma live dela, isso me falaram, que ela ia... Eu vou ajudar você a divulgar o seu livro. Ela estava falando com esse prefeito aqui. Porque ela está no livro. Tá vendo? O corolário de verdades do cara começa... Porque o Domingo Espetacular abre o livro do cara aqui, exatamente nas páginas em que fala dela. Do caso dela. E pelo jeito, pelo pouquinho que eu pude ver... Eu podia ter lido isso outra vez, mas eu fiquei com preguiça. Pelo pouquinho que eu pude ver, fala exatamente o que está escrito no livro dela. Do caso dela, que foi estuprada de tudo quanto é lado, que fez corpo de delito, depois não fez corpo de delito. Que lá em 1993, quando o estupro aconteceu, ela foi no CRM, ela foi no juiz e não falou um ar de estupro. Só falou que teve um erro médico. E que provavelmente teve um erro médico. Mas que não deu em nada, porque erro médico é um acidente, não deu em nada. E ela continuou puta da vida todo esse tempo. Aí em 2009, quando o escândalo... Puf! Aí não só ela, né? Outras vieram. Ah, por que ele me estuprou? Ah, por que ele estuprou assim, assim, assado? Sabe aquele monte de detalhezinho assim? Aí ela escreve livro, aí ela fica famosa e tudo mais. Agora tá puta da vida porque alguém vem e fala, ó, desculpa, mas os documentos que estão aqui mostram que você lá naquela época não tinha falado de estupro, ou você esqueceu. Você só lembrou que foi estuprado agora? Pessoas com quem você conviveu, todo esse tipo, nunca falaram que você tocou no assunto de estupro. Agora apareceu isso? Em 2009 apareceu? 16 anos depois? Ó, que coisa! Como a memória da gente é complicada, né? Puxa vida! Mas aí ela vai, ela monta a matéria, ela fez tudo pra matéria acontecer. E quem que deu o depoimento na matéria? A inimiga número um. A rainha do sul! Não é legal isso, gente? A rainha do sul, mas a rainha do sul, ela, 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 representou muito bem as vítimas. Chamou ele de canalha e não sei quanto. Quer ter mais uma oportunidade pra falar isso. Porque é isso que a Record quer, quer falar mal, quer falar mal, quer reforçar a imagem de monstro, né? Agora, com essa história aqui, que segundo, segundo eles, vai pro Ministério Público, o Ministério Público vai averiguar, né? Que, que, se o sussumo tem razão, ou se são os peritos do Instituto, do IMESC, que tem razão, né? Depois ela, a rainha do sul fez uma live, a rainha do norte, eu não sei se fez, vai, hoje vai fazer, depois que vê, o meu, então vai falar, amor. Estão comemorando já, estão comemorando que ele vai voltar pra prisão, porque a justiça de Deus, como é que é, quer, faz? Deus, Deus não demora, Deus capricha, é, tenha certeza disso, de que Deus capricha, minha filha, tenha certeza disso, e que, e que Deus lhe proteja, entendeu? Porque a casa tá caindo e caindo feio, tá? Por enquanto, né, algumas pessoas, quem lê o meu livro, fica convencido de que tem alguma coisa errada. Não fica, fica, não fica convencido de que Roger é inocente, não, porque ele não é inocente, né? Mas fica convencido de que algumas mulheres cometeram um crime feio, de perjúria. Ou contar uma mentirinha para o Ministério Público, ou contar outras mentirinhas para a imprensa. De qualquer forma, uma das duas, durou dez anos já, não sei quanto tempo mais vai durar, não, viu? É, não sei quanto mais tempo vai durar, não. Quero ver vir à tona para falar outra vez, exagerar, se contradizer, viu? Quero ver, vamos ver se vocês continuam falando o que falaram durante dez anos, vamos ver. E vamos ver onde vai dar essa história também do sussumo, do acirfiló, né, dessa fofocaiada toda aí, e vamos ver onde vai dar, não é mesmo? Se vão chegar à conclusão, se a matéria do Domingo Espetacular vai chegar à conclusão de que os médicos todos estão errados e o sussumo está certo. Aliás, não é o sussumo, é porque o cara fala que o sussumo falou, né? Vamos ver onde vai. E assim caminha, né, a credibilidade do jornalismo brasileiro, não é mesmo? A matériazinha direcionada, enviesada, a parte dos comprimidos serem jogados na privada para ilustrar que o Roger não tomava. Aliás, ficou estranho, porque uma hora ele não toma o remédio, outra hora ele tomou demais. E a outra, o cara lá, parecido com o Roger, tomando água com sal. Ah, outra coisa que eu não posso deixar passar, este sussumo, ou ele tem que continuar preso, por mais um crime, né, de fraudar o sistema, porque ele fraudou, né? Não é o Roger que fraudou, quem fraudou foi o sussumo, que induziu alguém a ficar doente. Ou ele tem que ganhar um prêmio, um prêmio, claro, ué. Ele descobriu a forma de como fazer que as pessoas consigam obter prisão domiciliar, não é mesmo? Pega aí os remedinhos dele, corre lá, gente. Passa uma graninha para ele aí, faz, né? Em vez de pagar advogado, paga o sussumo. Que aí o sussumo pega, te dá os remedinhos direitinho, aqueles que você precisa tomar, como se o sussumo tivesse acesso a remédios, né? E você sai da prisão, ô, cadê? Quem é aqui? O Misael. Fala aí que você está doente, faz para o outro ficar doente para você. Os irmãos Cravinho também, não é? Olha aí, encontrou o Lindenberg Alves, o Alexandre Nardone. Todo mundo aí pode ter prisão domiciliar, o sussumo dá um jeito. Não é mesmo? Pois é. Cansei. Cansou, meu bebê, saúde. Gente, beijo. Até a próxima.